Foi postado, obrigado, Fer, Taco e Deddy. É, nós estamos vivendo um momento onde é importante para o MIBR e seus fãs fazermos mudança na equipe e isso acontecerá nas próximas semanas. Hoje dizemos adeus ao Taco, Fer e Deddy da nossa equipe atual. Os outros jogadores irão se preparar para os próximos eventos como Blast e Flashpoint 2. Então, obriga, cara. Notícia aí de surpresa, velho. Notícia de surpresa porque o time foi para o bootcamp, rolou um investimento e aí no meio do bootcamp, então, velho, algo de grave aconteceu aí. Então, Fer, Taquinho e o Deddy saíram do... Continuou o TRK, KNG e Fallen. Então, velho, ripamos, velho. Gal, Gal, F Total. O foda é não saber a quem cobrar por explicações. F, 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 F. Isso aí é agora, velho. Agora é aguardar, velho. Agora é aguardar, velho. Já pensou ferir taco na bom? Pô, Gerson. É. Mano, então, velho, são muitas. Passa o SK Deddy. Aí vocês querem, velho. Aí vocês querem, velho. Aí vocês querem como, velho. Um grande abraço. Cara, a gente não vai, vai, vai vendo as notícias, vai observando. Demorou pra acontecer esse desbanho, Amiibo. Torcer pela aposentadoria do Fallen agora. Mano, mano, que desbanho, velho. Que desbanho, velho. Isso não é desbanho, velho. Isso daí, velho, isso daí não é desbanho. Boa tarde, Gal. Boa tarde, velho. Tentando ver pelo lado bom. Será que essa separação não gera duas novas forças pro nosso cenário? Então, cara, é... Eu acredito que no final, velho, as coisas vão se ajeitar, velho, pra todos eles. Cara, eu não sei. Tem gente falando que vai ser a molecada daí. Só sobrou o Fallen agora. Tu triste de verdade. Cara, eu não faço nem ideia quantos... Quantas décadas aí... O... O Fer e o Fallen, velho, jogavam juntos, velho. Essa dupla aí, o Fer e o Fallen. O lindinho fez aquela música da Furia e até comprou a camiseta. Dias depois o Mibra acabou. Coincidência? Acho que não. O que é que é? Slatmaster, né, tem que ter aquele som. Acho que vai ter a API. Caramba, cara. Parou, 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 parou. Viu? Isso aí que dá sorte pra você. Fica na boca, Fica na boca, Dan. Vai, vai. Eu tava batendo um societyzinho na época da Samsung A Samsung alugava quadra pros funcionários Tava lá no society Aí chegou a equipe lá de repórteres A equipe de gravação do Globo Esporte Falou, ó, a gente já foi no CT do Palmeiras No CT do Corinthians No CT do Santos Tamo gravando com jogador de base Com jogador profissional Mano, ninguém consegue fazer essa jogada Cês podem tentar? Virou matéria de TV, velho Tem lá, velho, tem lá, velho Dá uma olhada, deve ter o clipe aí, velho Deve ter o clipe aí, velho Virou matéria de TV, velho O Gal joga de boa, o Gal, velho O Gal tá falando que joga... Porque ele tá falando na live aí Cês vieram aqui conferir pra ver se ele joga mesmo O Gal joga bem, velho Pó falar lá, pó falar... É, pó falar lá que eu falei que o Gal joga bem, velho Uma vez teve o futebol dos Pro Players, tá ligado? E aí o Gal colou, né, mano? Colocaram eu e o Gal no mesmo time, não deu, velho Não deu, mano É que cê não conhece o GG de barulho Colocaram eu e o Gal no mesmo time, não deu, rapaziada É Já é meio caminho andado, que esse aí tem que tá muito bom pela fase da W7M Já dá Faya 3 pra cima do Skulls Malte, Faya 3 pra cima do Punk É 2x1 com Malte Nossa Nossa senhora Malte do céu Eu te cometo no pitch Mirou Fundo, galera Fundo e esse cara Fundo, fundo aí Deve tá aberto em tudo Nice Que isso, jogou muito Que que cê não querendo fazer aí, vinte? É época boa de Barcelona Que tinha Neymar, Messi e Suárez, mano Era eu, o Gal e o Kaique no mesmo time, tá ligado, velho? Pode perguntar pro Gal, era eu, o Gal e o Kaique no mesmo time, parecia, mano? Parecia Messi, Suárez e... E Ney E Ney, velho Tinha como Você era o Ney, né? Eu era o Ney, eu era o Ney Ah, pra aquele lado lá, carai, vai Ai, rolou pinada Tenta se segurar ali no bombsite da A Tem ali um M4 Mas tá preso, já sabe No posiciona... Quê? Não sabe, ele encaixa a espirinha do primeiro Pina muito Não, o chiteiro é muito ruim, velho Tinha a chance de se recuperar O chiteiro perde Toda Toda vantagem que tinha É, mata o duro A, A, Heaven Ova, Heaven, on A Seu V well Eu vim, V Invent Nice É, single door Single door Single door, single door Uh, nice Nice stack Tá, gale Mano, tem QB, faz lanche Fora lá, os Três Peguei a cabecinha Matou o garão Mano, o Verde tinha ido com o roxo, cara Ah, joga aí mano, joga mais não Vai, vai, vai! Eu não parasse. Tá tranquilo agora. Tá tranquilo agora. Aí é foda. Upei pra mim, pensei. Que droga. É minha defesa. É minha defesa. O Kikas tá a 10. Tá, tá. O Kikas tá a 0. O Taz, o Taz me enganei-me, sorry. Oh, mano. Tá a 10, bud. Tá na árvore. Um, um bullet. Mataste-o. Três. Três. Vamos lá. Ai, o que? Foda. Mais um. Mais um. Você não precisa treinar um mapa. Mas beleza, velho. Você se fode. Tá ligado, mano? Eu acho que, cara, você ter todos os mapas no seu map pool é algo tão mais forte do que você não precisar treinar um, velho. Que eu não entendo, velho. Eu não entendo, saca? E muitas vezes, todos os times grandes e tal, o cara vai lá e... Ah, pô. Um time não joga esse mapa, o outro time não joga esse mapa. Eu acho muito... Mano, muito zoado isso, velho. Eu acho muito zoado. Eu acho que você conseguir ter todos os mapas... Ah, mas... O time é ruim nesse mapa. É ruim porque não treina, velho. Por ali, tem jogador dentro do bombe. O Sofi já consegue fazer o abate. É o Tonizera contra todo mundo. Tem que segurar o Nabalita. O Zaiú para esse, meu Deus! Olha o Tonizera! Uma lenda do Counter Strike para esse. Sabe muito, emociona a torcida. Os 700 espectadores vendo aqui no telão do lado de fora... Tá vendo? Olha aí. Falou lindinho, velho, que quando eu comecei a streamar, ninguém falaria isso, velho. Todo mundo duvidava que eu poderia ser um bom streamer. Agora os cara duvida que eu posso jogar um paintball. Os cara duvida que eu jogo bola. Mano, eu sou uma pessoa... Vocês já repararam, velho? Constantemente, velho, vocês só duvidam de mim, velho. Então tá lá, continua a duvidar. Tudo relento. Vivo a música, o rap é a válvula. Rima rústica em cima da caixa, encaixa na cápsula. Fica pra sempre até ser achada e passada pra frente. Piratas pirados por não entender. Errados, irados, não dá pra vender. Não tenho status, não tô na TV. Mas só falam fatos, isso dá pra ver. Sofrer as...